E aí pessoal do canal Peito Florencio Nosso amigo Diego convida toda vaqueirama aí pessoal Para o próximo dia 26 de setembro Grande aposta aí da vaca tatuagem No sítio Serra Branca Em Jabutacá, aqui no município de Iguaraci Com os vaqueiros da Paraíba, viu? Os vaqueiros são eles, Taxinha, Luizinho de Sumé e Fabiano Que vão dar uma carreira aí na vaca tatuagem Também nesse mesmo dia tem a aposta das vaqueiras, viu? As vaqueiras paraibanas também vão correr aí, viu? As vaqueiras são Leide, Juliana e Suzy Que vão dar uma carreira aí na bezerra ratoeira, viu? Nesse dia 26 de setembro Você não pode perder, pessoal Lembrando a você, domingo agora é dia 26 de setembro, viu? Grande aposta aí da vaca tatuagem Aqui no sítio Serra Branca, em Jabutacá, município de Iguaraci Organização de Diego e Família, viu? E fica aí com o vídeo aí pessoal Do treinamento aí da vaca e tatuagem E de outras novidas também que vão correr lá, viu? Isso aí são um gado proprietário do nosso amigo Diego E a gente se vê lá dia 26 de setembro agora Domingo agora, próximo domingo, viu? Diego convida todo o vaqueirama aí Boa tarde o vaqueirama Uma boa tarde aí para todos Que ver os iluminos no caminho de nós todos É isso aí vaqueirama Fazer um vidinho aqui da vaca tatuagem A vaca tatuagem corre domingo Que ver os vaqueiros Luizinho Fabiane Taxinha É isso aí Dá um vidinho aí para não Ficar um negócio Estão escondidos Eu não gosto de nada escondido não O negócio tem que Mostrar alguma coisa É isso aí Quando o vaqueiro veigado Se anima É isso aí Petro Florento Vamos que vamos Vamos juntos Vamos que misturado Uma boa tarde aí para todos Tem que ir grandes afínos É isso aí É isso aí É isso aí Eu não tenho nada Tá ã a a o guarda vai tirando o 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